Muito obrigado É isso aí galera Cada um mostrando o que vocês vão comer Meu cafezinho aqui 100% arábica O meu é café puro colombiano Aí ela dá um golinho, olha lá Oh Deus, obrigado Senhor, eu te agradeço pelo marido maravilhoso que eu tenho Que eu amo tanto E você baby? Leite E o Benjamin eu peguei um Pura proteína Vixe Maria Mamãe pode dar proteína para os outros Esse dia meu café Eu tomei ele, mas sentiu o Mike Tyson Dá o canudinho aí Querendo para não ventar muito no Benjamin Pô Esse aqui não é canudinho não, isso tudo bem É sorvete Aqui é para mexer o café O canudinho que estava lá desse lado O que eu vou comer? Ué, você não falou que você queria o trem para comer Mas tem dois bolinhos do Benjamin aqui Você quer ver um? Dá um aí, só para dar um tiro de gosto Para não dar uma queimação Vontadinha Hum Eu vi que é vindo da internet O cara fazendo a pescaria Eu descobri um rio que pode pescar aqui Um porco que pode pescar Estou bem legal É que ele não foi pescar lá e pesca não Não é perigoso né Nesse tem até uma cachoeira que cai assim Bem rasinha E o povo vai para pescar Pode nadar? É em Baltimore Pode? Pois é Aí depois que acaba o verão É que a Thaísa descobre o parque Agora Thaísa Você vai lá nadar Não, mas vai Agora que os peixes saem para fora O Benjamin vai ter consciência de pescar Então o salatinho vai ser da mãe dela O papai é o seguinte Ele fala que gosta de pescar mas Tudo isso Vem as pescarias Quantos dias você já pescou aqui a mãe? Não é que eu nunca Não é a última vez? Não é a última vez? Na última vez que eu vim para cá Eu gosto de beber em 15 Faz só Não é a última vez Não é a última vez? Não é a última vez? No mais a última vez Eu acho que estava perto Quando eu morei aqui de outra vez Aí você que está nos assistindo aí Eu vou contar uma história para vocês Eu só trabalhava Às vezes ia na casa de um brasileiro ou outro Mas assim, raríssimo E E Trabalhava e ia a fim da minha Difícil demais Viajar, não tinha carro Não tinha carteira Moria de medo, andava só com passaporte Foi quase cinco anos da minha vida que Difícil Não é que eu tenha misericórdia Não era Lá que eu tinha�도 que Não tinha nem uma Não tinha Não tinha Mas É isso aí galera Estamos tomando um cafezinho aqui Tendo um GPS, estamos falando que mais 18 minutos Nós estamos chegando Estamos passando aqui pertinho do hospital Ainda está indo a luz Tem uma pequenininha mais pertinho do bar Mais pertinho Mais pertinho Mais pertinho E eu estou Deu uma vontade Deu uma cagada agora Chega de travão agora Vocês aí no vídeo nunca cagou então Vocês estão na tela da telinha aí Dá um like aí pelo menos Você vai editar essa parte Vou editar Vou só ela Não, eu vou tirar essa parte aí O que vocês acham? Você acha que eu deixo essa parte ou não galera? Vamos ver a quantidade de dislike Se for muito Ó, quem não gostou Então põe um dislike Acabou aí Slash pra lá Ó, arrancaram a ponte aqui galera Não pararam o trânsito Tem que mostrar isso na câmera Ó, arrancaram os ferros Tudinho aqui ó E os carros andando embaixo Agora você imagina Não sei se você não sei se você vai passar aqui Mas que tem ali Tá lá os pilares lá Os pilares velhos aí sim Isso aqui eles começaram a adicionar um ano atrás Começaram a botar as plaquinhas Foram arrancando Um pedacinho Tudo Um pedacinho Um pedacinho Aqui é a ponte lá Acho que ela enferrujou tanto Que esse lado Não serve a festa aqui não Meter novo Vai pra reciclar esse ferro aqui É isso aí galera Mais de seis minutos aí Chegar lá nós Fim mais Até mais